Aí ó, custou entrar na vara, Derson. Eu o quê? Eu desculpe, eu vou entrar na vara? Foi o peixe. É que eu desculpe. Ô, Madruga, custou entrar na vara, mas entrou, né? Entrou. Ô, 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 pega aqui, eu ajudei ele aqui. Pega lá, Anderson. Deixa eu virar aqui. Zarrou. Vai lá, seu Zeca, dá uma força lá, moral lá. O grande aqui, tá fazendo aqui a isca dele aqui. É a mônica de bife de fígado. É a mônica de bife de fígado. E o mozeca costuma deixar o peixe fugir, hein? Ó. Nossa senhora, esse aqui. Cheiroso, viu? Ó, esse é arrumado mesmo, hein? É, 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 é. Ó, Izaquinha, mostra aí, Izaquinha, mostra aí, Izaquinha. Olha lá, bateu no pote, tá? Nossa senhora, tá doido. Foi pego pelo quem? Comandando dele? É. O Derson, o Derson mandou lá. E o Madruga correu e puxou pra fora. E aí, Cris, e a cervejinha aí? Ué, duas? Ó, balanceando com a coca e a cervejinha. Eu tô mais doido pra balancear. Ó, aqui é coisa de pescador mesmo, hein? Ó, o Madruga chegando aí, ó, devagarinho. Ó, Madruga. De novo. Ó, pensei que você já ia lançá-la lá na fogueira, lá, ué. Tem um outro aí embaixo, aí. Onde tá o batalho? Onde tá o batalho? Obrigado.